Meu coração nada medo Como me diz, não tem jeito Na poupa, como esquisito Apenas dentro do peito Meu coração calma a pena Como me diz, não tem jeito O coração dos aflitos Me toca dentro do peito O coração dos aflitos Me toca dentro do peito Coração um pouco, coração um pouco Coração um pouco, coração um pouco Coração um pouco, coração um pouco A gente se ilude de ser Já não há mais coração A gente se ilude de ser Já não há mais coração Coração um pouco, coração um pouco Coração um pouco, coração um pouco Coração um pouco, coração um pouco A gente se ilude no centro, já não há mais coração A gente se ilude no centro, já não há mais coração São Paulo, São Paulo, agora São Balão, Coração, São João A gente se ilude no centro, já não há mais coração Balão, São João, a gente se ilude no centro, já não há mais coração A gente se ilude no centro, já não há mais coração Você quer que eu tenha uma mágica ou isso? A gente se ilude no centro, já não há mais coração Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos me toca dentro do peito O coração dos aflitos me toca dentro do peito Coração, 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 bola, coração, Arão, Coração, São João A gente se ilude no centro, já não há mais coração A gente se ilude no centro, já não há mais coração A gente se ilude no centro, já não há mais coração A gente se ilude no centro, já não há mais coração A gente se ilude no centro, já não há mais coração